Então, qual a expectativa de vocês para esse projeto que foi apresentado pelo senador? É uma excelente pergunta, veja, não só com relação a esse projeto, como em relação a tantos outros que eu quero apresentar, eu preciso ter expectativa, porque se eu não tiver força para trabalhar, para dialogar, para articular, então é melhor que eu vá para outro lugar e saia daqui e deixe alguém mais disposto a fazer isso aqui nesse lugar. O senador já apresentou um projeto agora à tarde no plenário do Senado, vi senadores da oposição reconhecendo que trata-se de uma pauta suprapartidária, e isso é importante que seja dito também, hoje a autoridade ameaçada no Senado é um senador, pode ser outros senadores, então eu vi clareza de posicionamentos reconhecendo que se trata de uma pauta extrapartidária, suprapartidária, e é com isso que a gente tem que trabalhar. E veja, endurecer o crime organizado é o que a sociedade quer, sabe? Eu não acho que um parlamentar, diante da possibilidade de a gente endurecer legislação de crime organizado, de facção criminosa, que põe a cidade em chamas, eu não quero acreditar que o parlamentar vai comprar a briga e sim esse descontentamento do seu eleitor, eu acho que é um cálculo político meio arriscado de fazer, né? Então eu preciso acreditar que sim, é para isso que a gente vai trabalhar.